Qual foi, rapaziadinha? Me sigam aí no Instagram, primeiro link na descrição. Fiz da minha vida só um flow, saudade que o José já me deixou, pedir o Dini que me abraço, ninguém que não para é só o começo, eu já tenho esse dom desde berço, nego a vida passando num sopro.